Numa eleição onde há um único eleitor, o eleito deve falar aquilo que escuta, não aquilo que os homens querem escutar. Queridos amigos, salve Maria! A missão da igreja é de ensinar, governar e santificar, ensinar a verdade, governar segundo a verdade e santificar na verdade. Mas a tentação de adaptar é muito grande, sobretudo quando está em jogo nosso sucesso pessoal. É mais fácil agradar aos homens do que agradar a Deus, mas é um grande engano. Na primeira leitura, o profeta Amoz é enviado a Betel para recriminar Amazias. Amazias que era uma espécie sacerdote do rei, um profeta do rei, a bem dizer um bobo da corte, porque ele estava vivendo não em função de agradar a Deus, mas de agradar ao seu rei, ao seu soberano e àquela corte. E Amoz veio fazer uma intervenção da parte de Deus. Às vezes é o momento de Deus intervir. Quando há uma intervenção de Deus, não é para escravizar, mas para libertar. Libertar, segundo diz o próprio Salmo. O Salmo, que é o Salmo 84, vai dizer, Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Primeiro ouvir o que Deus vai falar, para depois anunciar. E continua o mesmo Salmo, é a paz que Ele vai anunciar. Ouve-se de Deus para anunciar aquilo que de Deus se ouviu. Não para agradar, nem para adaptar, mas para salvar e libertar. E essa missão nós recebemos, segundo nos ensina São Paulo aos Efésios, diz aqui, em Cristo Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Deus já nos escolhe antes mesmo de nos ter criado, para enviar para uma determinada missão. Essa missão é clara no Evangelho segundo São Marcos. São Marcos vai falar da eleição dos apóstolos. Mas na eleição dos apóstolos, estamos eleitos todos nós. Todos nós temos um único eleitor, Deus, para uma missão muito clara. E ele diz, São Marcos, Naquele tempo Jesus chamou doze, e começou a enviá-los dois a dois. Nada de autossuficiência, dois a dois. E continua. Dê o poder, porque Deus dá o poder para cumprir aquilo que ele, aquilo, a missão para a qual ele designa cada um. O desígnio de Deus vem acompanhá-lo de poder. E continua, dando uma recomendação muito importante. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, nem cintura. Para que eles não contassem com a segurança que às vezes o mundo dá, mas que estivessem inteiramente seguros em Deus. Para que não substituíssem o sucesso que o mundo pode garantir pela missão que Deus lhes dava. Para que não substituísse ciência por Deus. É verdade que a ciência, a inteligência humana, é um instrumento, mas não pode substituir a ação de Deus. É esta a lição do desprendimento. E por fim, disse, quando chegasse no lugar e não fossem recebidos, não fossem bem recebidos, nem quiserem vos escutar, quando saísse e sacudir a poeira dos pés, como que testemunho contra eles. Ora, não seria mais fácil adaptar o ensinamento para ser aplaudido por todos? Fariam como amazias e se tornariam bobos da corte. Não, isso não pode ser feito. Nós não podemos adaptar para sermos aplaudidos. Não podemos substituir o sucesso por Deus. Dessa forma, a liturgia nos ensina uma grande verdade. Todos nós somos escolhidos por Deus, enviados por Deus, como uma carta, escrita por Deus, para ser lida pelos homens, como nos ensina São Paulo, na carta aos coríntios. Nós somos cartas de Deus, mensagens de Deus. Nós somos também os mensageiros. Nós somos os receptores desta mensagem. Sejamos fiéis àquilo que de Deus escutamos e não queiramos adaptar a palavra de Deus ao que os homens querem ouvir somente para alcançarem o sucesso. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Veja o nosso canal. Parailo. Para. 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 Para.